Que é lugar, né? Então tá lutando, tá correndo. Aí o cruzamento do Mattson, o toque do Alain Kardec! GOOOOOOOL! Alain Kardec do Vasco! Boa jogada, Mattson pela esquerda. O cruzamento cai no pé do Alain Kardec, o centroavante toca de primeira. Pro fundo do gol! E o time do Palmeiras tenta com o Denilson, bela jogada, girou bonito, tocou pro Helder Granja, chegou, faz o cruzamento, passou pelo Roberto, olha o empate! GOOOOOOOL! Jefferson do Palmeiras! Linda jogada do Denilson, hein? Um drible ala Zidane, que o Denilson vai dizer que é ala Denilson, evidentemente. O cruzamento do Helder Granja, a bola passou pelo Roberto. Foi bonito demais o drible do Denilson, cruzamento preciso do Helder, a bola passou pelo Roberto. Jefferson cheguei, o Alex Teixeira tocou a bola atrás, vai bater pro GOOOOOOOL! 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 O Matheus do Vasco! O gol do Matheus na jogada do Alex Teixeira. A bola ajeitada pelo Vitor. ...de Pequim com a presença do brasileiro César Cielo. Se estica tudo ali o Léo Lima outra vez ajudando a defesa. Juiz está dando o pênalti. Primeiras chances como titular. Partiu Mattson. Pé esquerdo na bola. Parou, bateu. Gol! Mattson! Eu, eu, eu! Caridade, amor, mãe! Gol! Eu, 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 eu! Aumenta a vantagem do Vasco na cobrança de pênalti. Mattson! Joga a bola no canto direito do goleiro. Bruno caiu para o canto esquerdo. Para o fundo do gol. Acaba.